Oi gente, estamos começando mais uma Cast Member Talks, dessa vez aqui no YouTube com a Babi. Oi gente! E nós vamos fazer uma conversa com ela, como sempre, pra quem não sabe o que é a Cast Member Talks, a gente conversa com algum cast member sobre a experiência dessa pessoa... Agora meu celular carregou. Só porque a gente ligou. Sobre a experiência dessa pessoa com o ICP e tudo mais. Então, pra quem tá assistindo aí no Instagram, a live tá acontecendo lá no YouTube, então vão pra lá, porque a gente não vai conseguir manter o chat aqui. Então, podem ir pra lá. Com a camiseta da Catarina. Ah, é que a Mari, eu emprestei essa aqui pra minha roommate. E aí, a Catarina. Agora virou a camiseta da Catarina. Tá, vamos devolver. Tá. Gente, então, acho que primeiro você apresenta. Tá. Aí a gente vai pras perguntas. Tá, então, gente, eu sou a Bárbara, mas podem me chamar de Babi, né? Esse é o apelido oficial. Eu sou de Curitiba e eu tenho 22 anos. Eu faço Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. É um curso meio gigante o nome. E sou o Caracter AT&T nesse ano. Acho que é isso. Qual que é o teu parque base? É Magic Kingdom. Magic Kingdom mesmo. Isso. Vem cá. Maravilhosa. Tá, gente. Então, peraí que eu vou abrir a live aqui também. Ai, é horrível ficar assistindo. Muitos equipamentos. Mandaram. Hoje no Insta começou. Sim, começou uns minutinhos, uns segundos antes no Instagram, porque eu tava tentando ajeitar ali primeiro. Pra avisar vocês também. Tá. O som deve estar ruim, inclusive, lá. Mas... Ai, eu não fixei a mensagem que eu mandei. Ai, agora sim. Boa. Agora sim. Me grintaram no YouTube. A Lola voltou. Ela tinha dito já volta, agora falou que voltou. Oi, Lola. Tá, então, eu vou pegar algumas das perguntas que tinham me mandado na caixinha ontem. Não teve muita coisa que o Instagram me surrupiou com as visualizações. Ai, sempre acontece, né, quando usou outra plataforma, né, no nome. Ah, não, só tem isso aqui mesmo. Então, vamos começar. Mas, primeiro, eu queria que tu contasse, tipo, o processo. Tipo, conta... Porque teve gente que perguntou. Essa já foi uma pergunta. É, dicas pra entrevista pra quem quer ser character a tenner. Tá. Então, eu já acho que a gente pode começar por aí, né, pra treinamento. Beleza. Então, sobre entrevista. Acho que todo mundo sabe que esse ano eles não prometeram um role como character a tenner, né. Era quick, merchan, attractions e custodial ali, tipo, podia ser, né. Eles falaram assim, ó, esperem quick. E eu realmente, tipo, descartei character a tenner. Então, a minha entrevista não foi focada, por incrível que pareça, nessa role. Eu mencionei ela. O meu entrevistador foi o Roy. O Roy, eu acho que ele gostou de ser a, assim, porque ele mandou uma galera pra lá. Pra tenner. É. E aí ele perguntou qual é a tua 3 roles e tal. Daí eu perguntei, ah, posso falar as que eu coloquei no checklist lá que a gente preenche? Aí eu falei, ah, character a tenner seria a minha primeira, mas eu sei que não vai ter. Então, eu coloquei attractions. Aí ele foi attractions, merchan e quick. Uhum. E foi isso, quando ele pediu pra falar assim, ah, defenda a tua role, eu defendi attractions. Só que eu acho que ele foi tirando alguns pontos do meu currículo que meio que se encaixavam com character a tenner, né. E daí eu também fui desenvolvendo algumas respostas que no final ajudaram a mostrar que eu tinha, sei lá, as skills pra essa role. Eu acho, pensando assim, em focar a tua entrevista, que eu sinto que quem quer ser character a tenner tem que se mostrar esse lado, seria time management, que é saber controlar muito bem o tempo, porque a gente tem que trazer o personagem. É uma loja, né? É, tem que ter, tipo, primeiro contar quanto tempo a tua fila vai demorar pra ter certeza que você vai tirar o teu personagem no tempo certo e trazer ele também no tempo certo. Então, eu falei isso na minha entrevista, o Roy falou, tipo, oh, realmente, time management é muito importante pra várias posições na Disney, e eu fiquei, tipo, oh, realmente, eu já trabalho muito com isso, porque no Brasil eu trabalho com laboratório. E como tem experimento com tempo específico, eu tenho muito isso de também tá controlando o tempo lá. E eu mencionei isso, assim, mas, né, depois que eu fui me tocar que acabou ajudando. Então, time management, comunicação, eu acho que é pra qualquer role, mas também, né, sempre bom ressaltar isso na entrevista, porque tem muita, 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 muita guest interaction. E, o que mais? Deixa eu pensar. Ah, storytelling foi uma coisa que eu desenvolvi em uma resposta minha, quando ele foi perguntar se eu trabalhei fora do Brasil, se eu já morei fora. Eu contei, assim, meio que uma historinha, assim, na hora, na entrevista, ele falou, oh, you have a good storytelling, alguma coisa assim. Ah, ele falou? Nossa, que demais. E aí, tipo, eu acho que isso também é muito importante, porque a gente tá sempre tendo que contar uma história quando o personagem sai, ou as crianças sempre chegam com umas perguntas, ai, por que não fala? Por que ele não fala a minha língua? Essas coisas assim, então, esse jogo de cintura é muito importante. Então, se eu fosse focar três coisas na entrevista, acho que seria time management, storytelling e communication, né, no geral, tá? Então, gente, já anota aí, já coloca no currículo essas skills, se vocês querem ser atendido. Mas, eu quero saber, mandem aí, gente, manda um coraçãozinho quem tá no ICP, e manda uma estrelinha quem tá assistindo, mas só vai prestar ICP nos próximos anos, e manda uma florzinha quem nem vai fazer ICP, só tá assistindo. Sei lá, às vezes tem família, amigos e tal. Sim, mãe. Mandem aqui no chat. Eu vou olhar o chat aqui. Beleza. Tá, só pra gente ter uma ideia do público. Eu tô vendo que tá entrando umas perguntas, eu vou seguir em ordem agora, calma aí. Vocês têm atendido muita família brasileira? Sim. Nossa, principalmente quando começou a chegar a época de Natal, muita gente, muito, 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 muito brasileira. E eu amo, assim, tem gente que fica meio que gosta, gente que não gosta de atender brasileiro, porque, querendo ou não, eles são da farra, a gente é da farra, né, então, dependendo do lugar que você trabalha, isso não é muito legal. Mas eu fico muito feliz quando eu atendo brasileiro, assim, e eles também ficam, porque, por exemplo, quando eu trabalho com as princesas, às vezes a criança não sabe inglês e a princesa fica lá falando e ela fica, tipo, quietinha, sabe? Aí, quando tem alguém brasileiro lá, você pode traduzir a conversa e a criança fica feliz, aí... Ah, é legal. Aí muda completamente a interação, né? Completamente, porque antes a criança só chega, tira foto e vai embora, porque não entende o que a princesa tá falando, né? Então... A Lola perguntou qual o seu colega de trabalho favorito. A Lola querendo criar Discord aqui, né? Olha que bonita, ao vivo. Ó, temos muitas estrelinhas, então tem bastante gente que vai tentar ICP nos próximos anos. Ótimo. Tem uma florzinha e temos uns coraçõezinhos aí dos ICPs. Perfeito. Tá. Quem vai tentar no que vem, gente? Sério, vocês vão arrasar, vai dar tudo certo. Tá. Essas vagas que eles liberaram foi a maior furada, né? Tirou a esperança de um monte de gente e no final teve de tudo. Exatamente. É, gente, teve Sitter, teve... Recreation. Recreation Attractions, teve Lifeguard, tipo assim... Por isso que eu falo... É, acreditem até o final, assim, sabe? Tipo, tenham esperança. Defendam a role que vocês querem, mesmo que, tipo, não vai ter. Porque nunca se sabe. Eu acho que de Carter Attento foi, tipo, uma onda que surgiu e eles liberaram Vada, sabe? Então... Tem quantos esse ano? Nossa, tem uns 20 brasileiros, gente. Tem bastantinho. Mesma coisa no meu ano, mais ou menos. Tem mais ou menos isso. Sim. Não teve performer. Não. Gente, a Disney tá desesperada por performance. Sério? Tá em falta, assim. Mas por que eles não fizeram, então? É... Por conta que não foi presencial. Aí eles não puderam tirar as medidas. Nossa, é verdade. Aí, tipo, não puderam pegar a internet, não. Aí tá só dependendo dos... Do povo daqui, né? Eu acho que eles vão abrir agora, inclusive, pro pessoal. Porque tá... Tá tenso, assim. Eles tão precisando de gente pra performer. Agora eu tô pensando, será que no que vem vai ser presencial por causa disso? Olha, pode ser. Eu penso que talvez, se abrir, eles façam presencial só por conta da role de performer. Ou eles façam alguma coisa diferente, sei lá, só pra quem é performer, vai lá. Porque, realmente, né? Se não é presencial, eles não conseguem tirar as medidas. Sim. Aí. É, e eles têm que tirar pra garantir que vai ser a medida certinha, né? É, pra não chegar aí na... Da role aqui, né? Sim. Tá, vamos ver o que mais. Mandou um bando pra Quick? Sim, estamos aí. Sim! Famílias brasileiras... Mas Quick, vocês têm muito tifte extra, né? Nossa senhora. Isso é uma delícia. Eu vejo as minhas amigas tudo tipo... Mas, então, eu não tô conseguindo pegar shift extra porque... Eles tão me dando muitas horas no restaurante. Aí, tipo, sobra horas, assim, sabe? Eu queria pegar em outros lugares, mas eu não consigo. Eu já tenho bastante. Inclusive, quem for aí de Quick... Bora trocar. Tô doando um shift dia 1º de janeiro. Porque eu peguei um shift no MK de Quick Outdoor. Só que ele começa às 4h30 da tarde. E o meu shift termina às 4h30 da tarde no Flamethrie. Vai correndo. Então, é, não tem como. Então, se alguém aí quiser pegar, eu vou estar doando pra eu poder trabalhar no MK. Justo. Façam uma pessoa feliz no dia 1º de janeiro. Não, troquem com a Lari. Senão eu vou ganhar meio pontinho e chegar atrasada mesmo. A pobre da Lari. Como? O Insta dela é ICP by Babi. É tudo junto, sem ponto? Tudo junto, sem ponto, sem nada. ICP by Babi. Isso. É tudo que eles precisam. Sou louca pra ser performer. Vocês se hospedaram nas novas houses? Sim, estamos aqui neste momento. Sim. E esse é meu quartinho. Era pra ter uma bandeira do Brasil ali, mas ela caiu. E aqui tem umas coisinhas. Ah, nem tá aparecendo. Meus decoraçãozinhos. São super bonitinhas. É, o meu modelo de quarto é diferente do da Lari. O meu é 2x2. Então eu divido o quarto com uma roommate americana. Mas ela é bem tranquila, né? É um amor, assim. Eu ia perguntar como é que tá sendo. Não, então no começo eu fiquei... Eita, gente. Porque eu linkei com a Mari, né? E aí a gente acabou ficando no mesmo apartamento, mas em quartos separados. Ela ficou com uma roommate americana e eu com a outra. Aí eu tava... Ixi, gente, é agora, né? Perrou. Porque tava com medo de ar-condicionado gelado. Porque, assim, muita gente reclamou. De roommate que é, tipo, mega calorenta. Dormiu com o ventilador ligado. O ar no mínimo. E a minha roommate tem os mesmos problemas que eu. De, tipo, rinite, olho seco. A gente dorme, tipo, no quentinho, assim. Ai, que bom. E ela é... Assim, no espaço dela ela é bagunçada. Mas ela não interfere no meu, assim. Então tá de boa, assim. Ela é com amor. Então deu certo. A Mari perguntou, como é a sua relação com as rooms? Então, gente... Convivência. É. A minha roomy mesma, que dorme no mesmo quarto que eu, ela é super querida. A gente super interage quando a gente tá juntas. O problema é, ela trabalha no Magic Kingdom, na Confectionary. E ela sempre faz clothes. É, clothes pra CP, né? E eu, normalmente, trabalho de dia. Ela não tá aparecendo. É. E CP, iClose Parks. É isso, gente. Não tá dando pra ver. Então ela tá sempre voltando, tipo, duas da manhã, uma da manhã. E eu trabalho de dia. Então nem sempre a gente bate os horários. Mas quando ela tá off, porque normalmente ela fica mais em casa, assim. Tipo, ela não sai pra aproveitar muitos parques, assim. Acho que ela tá... Esse é o momento dela. Ah, ela deve tá quase indo embora também, né? Ela vai em janeiro. É. Então, quando ela tá off, a gente conversa. Ela sempre traz coisa da Confectionary pra gente, quando sobra. Tipo, ela chega com as maçãzinhas do Mickey, uns cookies, assim. Então ela tá sempre oferecendo comida. A outra é mais na dela. Que é a que dorme com ela no mesmo quarto que a Mari. Ela não... Normalmente, sim. Às vezes, pra tirar um bom dia dela já é muito difícil. E ela não para em casa. Então, também, assim. Não vejo muito ela ficar na dela e... E é isso. É. Eu e minhas roomies, ontem foi o primeiro dia que a gente ficou as quatro... Juntas. Juntas na sala. Tipo, isso foi, eu acho que, um evento que aconteceu. Porque no meu primeiro CPI, isso nunca aconteceu. No meu, acho que na próxima, nunca rolou, não. É. É muito... Mas já é semana que vem, né? Que elas vão embora. Não sei se... Então, é. A minha vai... Eu não tinha me ligado, tipo, a gente... A sua vai dia 9, então? Não, a minha vai dia 5. 5? A minha vai só dia 19. Ah, tá. É que chega uma onda semana que vem, né? Tá. Normalmente, você recebe alguém. É. A minha outra estendeu. A que não fala muito, ela vai ficar ainda até agosto, se eu não me engano. Então, ela ainda fica. Ah, mas ela não fica no teu apartamento. Acho que fica. Acho que não. Porque, tipo, quando elas estendem, elas não são mais... Ah, não. Fica, fica, fica. Ah, bom. Tô viajando. Também não perguntei pra ela. Eu fiquei. Acho que sim. Acho que não. Não. É porque as minhas, elas viraram full time agora, por isso. Ah, justo. É, não. Aí não pode. Mas estender o CP pode. O CP pode. Ela vai ficar. Vai ficar. Ah, mas que bom, né? Porque também receber gente nova. Às vezes, assim, a tua não é das piores, mas tá tudo bem. É. E aí vem alguém pior. Exato. Não, exatamente. Deixar quieto já era o menor. A Georgia falou. Oiê, lembro da Bárbara nas lives da Lari. E agora você não usa ali. Ai, gente. Foi a primeira coisa que eu falei pra Lari. Eu fiquei. Quando eu assisti as lives dela, eu ficava assim. Não, gente. Algum dia eu vou estar lá como cast member pra conversar com a Lari. Não sei. Viu? Você aí que tá assistindo, um dia pode ser você. Pode ser você. Acredito. Tá certo. Acredito no seu sonho. Seu sonho de trabalhar na Disney? Não. De fazer live com a Lari. Isso faz parte da bucket list, gente. Tava lá à vontade. Não, e vai faltar muita gente. Mas é que eu tô tentando chamar uma pessoa por role. Justo. Ou então, tipo assim. Uma de outdoor e uma de restaurante. Ou então uma de resort e outra de parque e tal. Sim, sim, sim. Mas tá. Vamos lá. Lari Freak está a bordo. Sim! Eu era Lari Freak. Ainda sou. Ainda sou. Ainda sou. Faz parte do fan club. Se vocês estão na mesma casa, não poderiam trocar. Ah, em relação a tu e a Mari. Trocar de quarto. Gente, como as nossas roommates americanas já estavam lá, você pode, você tem que avisar para o Flamingos que vocês trocaram. Porque eles dão até a cama que a gente tá aqui, sabe? Então você é a cama A ou a cama B. Então, tecnicamente não pode. Então você troca, você tem que avisar. Só que assim, gente, a minha roommate tinha tanta coisa no quarto dela. Tipo, a parede dela cheia de orelhinha, cheia de bolsa. Que eu achei meio mal, assim, pedir para ela trocar, sabe? Eu pensei, ah, já vou criar uma situação meio chata, assim, de cara. E a outra também, gente, juro. O quarto dela é empanturrado de bichinho de pelúcia. Ia ser mó perrengue. Sim. Então, o que eu vou tentar com a Mari agora, que a minha sair, tipo, colocar ela no meu quarto e a nova roommate ir para o outro. Mas dá sim para trocar, só tem que avisar tudo certinho. É, daí acho que vai dar certo, sim. Sim. Tá, calma que tem umas mensagens bem grandes agora. Calma aí. Não, vocês acham que para CCA o nível de inglês precisa ser muito avançado? Olha, eu acho que para toda role tem que ser avançado. porque você tem guest interaction, tipo, em qualquer role. Claro que sim, é... Mas eu acho que tem um pouquinho a mais, assim, eles buscam pelo menos alguém que tenha um inglês, tipo, muito... É, eu acho que por ser uma role que basicamente a gente passa o dia inteiro falando, sabe? Tipo, eu não tenho nenhum momento que eu fico, assim, a não ser que não tenha guest, eu estou sempre, sempre falando, sabe? Então, eu acho que estar confortável ali com o inglês, ter um nível mais avançado é muito, muito importante. Claro que não é específico só para CCA, mas ajuda muito. Porque tu é a voz do personagem, né? Então é uma coisa muito, tipo, assim... A interação precisa da tua voz ali para estar falando. Mas não necessariamente o inglês super avançado, precisa, tipo, conseguir se comunicar, né? Sim, sim. Na primeira vez que eu trabalhei com o Mickey, ela é muito travada na interação, sabe? Porque daí ele fica gesticulando e você tem que entender o que ele está gesticulando para você passar para o guest, né? Sim. Mas aí depois de um set você pega o jeito, mas... É, realmente, tipo... Você tem que... É, você é a voz do personagem e tem que estar falando com a fila. Tem muito greeter também, posição que a gente só fica, tipo, recebendo os guest. Então... Precisa, sim, é importante. Ser character atendente foi a sua primeira opção? Tipo, tu falou que não colocou como a primeira ou a segunda opção, mas ela era a que tu mais queria. Sim, eu sempre ficava entre CA e Atrexas. Sempre que eu assistia a live da Lara de Atrexas, eu ficava, não, quero ser Atrexas. Aí depois eu lia um pouco de character atendente e falava, não, é character atendente. Aí eu sempre ficava entre as duas, mas character atendente sempre foi ali, tipo, não é essa aqui, eu vou conseguir um dia. Então era, sempre, sempre que... Tá, conta com... Gente, eu tô indo na ordem, tá? Tô pegando as perguntas que estavam mandando antes. É... A room brasileira da Bárbara é meio trevas. A Lola mandou. Nunca convivei com mais de uma room ao mesmo tempo. A Catarina estendeu. É, é a que estendeu, ela tava muito amada. Conta como é a rotina de ser character atendente. Gente, então... É, cada, vamos dizer assim, eu tenho um home park, que é diferente do que as outras roles tem, né? Então normalmente o pessoal recebe um restaurante, vai trabalhar, ou as lojas, ou a ride, enfim. Pra CA você recebe o parque. Então a minha base é o Magic Kingdom, então eu não tenho um ponto específico. Pra algumas pessoas isso pode ser um bom negativo. Então, assim, quem gosta de trabalhar com co-workers, já avisando que essa não é uma role muito... Que você vai ter a oportunidade de criar um vínculo forte, assim, com o co-worker. Mas, por incrível que pareça, eu tô conhecendo muito o character atendente. Tipo, até brasileiros, às vezes a gente cai no mesmo lugar e a gente consegue sempre, tipo, conversar e se apoiar e tudo. Às vezes cai no mesmo lugar juntos. Mas, é... Normalmente você tá em lugares diferentes durante a tua semana. Horários também diferentes. No geral, como eu trabalho no Magic, você chega e você tem que fazer o seu clock, né? Tem que fazer o seu check-in na base. Então a gente tem que chegar e avisar, ah, eu vou ser atendente hoje do Mickey, no Town Square Theatre. Meu nome é Bárbara. E aí eles falam... Quer avisar? Tem. Então você dá o clock, você vai pra base e avisa, ó, cheguei, eu vou trabalhar com tal personagem. Meu nome é Bárbara e é isso. Aí eles, ah, você tá... pode ir já. E aí depois você vai pra tua work location. Então, assim, na semana você trabalha em lugares diferentes. Então, eu trabalho, às vezes, segunda no Town Square Theatre, na terça no Princess Fertile Hall, quarta com o Poo, às vezes com a Merida e é isso. Tipo, é vários personagens, assim, no teu schedule, não é só um. Claro que eu recebo vários repetidos, né? Mas a gente trabalha com vários. Normalmente as posições de character atende não tem rotações, sabe? Que nem eu acho que você também recebe, tipo, pra ficar em posições diferentes, né? Normalmente é uma só. Tipo, ah, você é atendente um, atendente um fica lá na frente ou atendente dois fica recebendo o guest organizando a fila. É isso. Mas você pode sempre, tipo, combinar com a outra atendente pra vocês trocarem. Assim, ah, você faz um set aqui, eu faço um set aqui. Mas no geral é uma posição durante... Um set é tipo... É um show inteiro, assim, vamos dizer. Tá. E antes do personagem pegar os cookies dele, é um set. E aí, normalmente é a mesma posição, o teu shift inteiro. Né? Diferente das outras roles. Algumas coisas que a gente pode fazer. Uma é estar ali do lado do personagem, ajudando com... Mesmo com a interação, de olho no personagem, de olho nos guests, tirando foto. Então a gente sempre tá ajudando com as fotos dos coitados dos foropestos. Às vezes ficam, tipo, lá só olhando porque os guests não querem pagar pra foto. Ficam com um pouco de dó. E ao invés de darem celular pro fotopest tirar. Tem gente que dá... É, porque daí o foropest fica, tipo, ai, deixa eu só tentar tirar uma com a câmera. Daí eles dão o telefone pra mim. Aí, essa é uma posição. Aí a gente tem muito lugar que a gente fica mesmo só de greeter. Então a gente fica na frente, assim, recebendo perguntas, avisando que é o meet and greet. Avisando que o personagem vai estar lá até tal hora. Organizando a fila, vendo o tempo, tudo certinho. Tem posição de load, que é um pouco parecido com attractions, que a gente fica, ah, how many? E aí passa as pessoas pra sala. Então o lugar que é, tipo, Town Square, Princess Fierty Hall, que é uma sala de... Que, tipo, você entra na fila e depois você vai pra uma sala com esse seu personagem. Tem que ter alguém ali controlando que tá todo mundo entrando na sala. E que não vai ficar, tipo, cheio de gente lá dentro, né? Então tem essa posição também. É, eu acho que no geral é isso. Tu chegou a pegar algum shift extra já no parque? Já, aham. Ontem eu peguei um no Epcot. Então, isso é uma coisa bem boa também de CCA, é que o treinamento ele é geral, assim. Depois tem um específico pra cada parque, que daí você não pode trocar. Mas de forma geral a gente pode estar migrando ali pelos lugares. Então ontem eu trabalhei no Epcot, no Festival of the Holidays com o Santa Goofy. Sim, que sítio, meu amorzinho. É lá na entrada, né? Lá na frente. Ele, não, como ele comentava vestido de Santa Claus, ele fica dentro, numa posição onde tem o treinó do Papai Noel. Ah, tá. Então foi lá. Que fofo. Foi o primeiro fora do MK que eu peguei. Muito legal. Deixa eu ver... O que mais, o que mais? Depois quero que tu conte um pouquinho do treinamento, o que dá pra contar também. Sim. Vamos ver. Rotina, beleza. Lari Freaks a bordo. Você nem vai acreditar, mas Lari, você me inspirou e eu enviei o currículo para a Disney de Paris. Parabéns. Tá torcendo, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Dicas pra lidar com a vergonha de falar inglês nas entrevistas, por favor. Sou fluente, mas o medo de falar errado sempre pega. Só vai. Só vai. Não precisa ter medo de falar coisa errada. Tipo, se você falar alguma coisa errada, você fala assim, oh, sorry. Daí você repete. Tipo, não faz mal. Sabendo que nós somos todos internacionais e que a gente tá literalmente também pra melhorar o nosso inglês, eles entendem. E também eles sabem que a gente tá nervoso. Eles lidam com isso o tempo inteiro. Então eles sabem que a gente tá nervoso. Tipo, consequentemente, a gente vai esquecer alguma palavra, vai dar branco de alguma coisa. Então não se preocupe. Por mais que você seja a pessoa mais fluente no inglês, às vezes vai faltar uma palavra. Às vezes vai errar, enfim, alguma coisa e não faz mal. Não é problema. Mas essa questão da vergonha de falar inglês, tenta praticar com alguém, sabe? Tipo, porque às vezes praticar sozinho não é muito eficiente. Então, tipo assim, fazer... Fazer as entrevistas com a Lara e ajudei, gente. Fica a dica. As entrevistas comigo. Faz grupo de estudo, que nem eu falei na outra live também. Sabe? Tipo, se juntem, façam um videochamado. Vocês faziam também, né? É, isso foi uma das coisas que mais me ajudou, foi ter feito o grupo de estudo. Então, a gente... Nossa, quando a gente tava de férias, por exemplo, a gente fazia várias vezes por semana. Às vezes a gente só chegava lá e falava, tipo, qualquer assunto mesmo de coisas de rotina, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? Não só o vocabulário Disney, mas o vocabulário geral. E aí você vai melhorando muito o teu vocabulário, o teu speaking, só de conversar com outras pessoas. É isso. Façam grupinhos. Façam isso, gente. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Luísa, cata a gente pra treinar a entrevista porque nos ajudou muito. Ah, a Mari falou. Boa, Mari. A Vi falou, eu achava que o ICP não demandava muito do inglês. Esse ano, assistindo as stories, eu percebi que vocês usam o inglês até por safety o tempo todo. Sim. Com certeza. Muito, 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 muito. Muito. E principalmente, tipo assim, por exemplo, o treinamento. Pra nós, não sei como é que foi pra vocês, mas pra gente, o treinamento, a gente precisa entender muita coisa do treinamento, tipo, vocabulário muito específico. Aí às vezes eu perguntava, sabe, tipo, pode explicar mais ou menos o que que é isso, o que que é aquilo. Às vezes eu não sabia o que que era a mangueira. Porque a gente tava chamando de outro nome a mangueira que limpava os lixos lá. E eu ficava tipo, mas é o quê? E eu ficava tipo, como é assim? É, eu imagino que principalmente pra quick, que também você precisa saber o nome, tipo, dos ingredientes, das coisas. Acho que foi até o Igor que comentou, assim, que ele tava, tipo, tentando lembrar de todos os nomes, de todos os utensílios. Então, tipo, sim, tem que... É assim, você vai... Não precisa saber, sabe? Você vai aprendendo. Pergunta. O vocabulário não define nível de inglês. Não. O vocabulário é questão de prática. Então a gente vai aprendendo aqui também, sabe? Sim. Mas essa questão de falar com os guests, de falar entre os co-workers e tudo mais, é bem importante também. Aham. Muito. Eles vêm com todo tipo de pergunta, então também, né? Tem que estar ali com... Pra entender as perguntas que eles estão fazendo, saber da direção, então isso também é importante. Exato. Mas aí também, eu tô sempre com o mapa do parque no bolso pra tentar ajudar, porque eu perco muito. Eu também. Eu tenho atendente que eles chegam e eles falam, tipo, Ah, where is... Daí eu tenho de ficar, tipo, vai aqui, daí aqui, daí vira aqui. Aí eu fico, tipo, gente, eu mostro o mapa e guio o guest pelo mapa. Eles acham melhor até, porque só a direção eles pedem também. Sim. Teve uma menina que tava me contando ontem no ônibus, ela falou que ela tava dando a direção pra um guest de um negócio que tava, tipo, ali do lado. Ela só assim, vira aqui e vira aqui à direita. Ele foi pra lá e pegou, atravessou uma ponte e ela ficou assim, não! Ela tava dentro do balcão, sabe? Ela não podia, deixa, ele vai se achar uma hora. É. Uma hora em cima. Ela tem que ter toda a volta. É. Sim. O mapa ajuda muito. A Lola falou, vou pra Cash Connection. Beijo, boa live. Beijo, Lola. Beijo. Boas compras. Eu ainda não fui, eu tenho que... Meu Deus, vai. Eu tava sem dinheiro, né? Agora que... Ah, justo. Ontem eu recebi meu... Não, anteontem eu recebi meu primeiro paycheck mais... Mais custo, né? Pra gastar. Aí fiz um rancho de comida. Vocês não falam rancho, né? Não. Fala também, tá. Então o Sul ainda fala. Acho que uma amiga minha é do Nordeste, não sei. Eu fui falar rancho e ela ficou... O que é rancho? Rancho é, tipo, comprar muita comida. É comprar as compras do mesmo supermercado. E aí eu comprei muita coisa do supermercado. Agora eu quero comprar na Cash Connection, quero comprar roupa, quero... Aproveita. Eu não tô tão rica assim. Qual foi o melhor personagem que você já trabalhou até agora e por quê? Ai, gente, olha... Vamos ver. Eu amei trabalhar com a Rapunzel. Eu fiz... Não no Princess Faire Tale Hall. No Princess Faire Tale Hall, não curti muito a Rapunzel que eu trabalhei, mas eu fiz roaming com ela. O que que é roaming? O personagem sai de surpresa e ele só vai andando na área dele. Ele não tem uma fila pra tirar foto, não tem uma fila pra tirar... Pra pegar autógrafo, nem nada. Ele só vai andando. Então, pra Rapunzel, a história que a gente conta é que ela tá procurando o Pascal. Então ela sai procurando o Pascal ali onde tem as lanternas dela, sabe? Onde tem o banheiro, lá no Mediquinho. E aí, tipo, ela sai andando, assim, e daí, tipo... Às vezes ela vai pegando umas criancinhas na mão pra ajudar ela a procurar. E foi muito incrível. Eu trabalhei com ela um dia, foi essa semana. E ela, tipo, saiu com o braço dado, assim, comigo. E ela ficava falando pra todo mundo que eu era amiga da Rapunzel. Eu tava, tipo, quase chorando, assim, de emoção. Que bonitinho. Então ela foi muito amorzinha comigo, assim. Ela fez o Medico Moment pra mim, assim. Então ela ficava mostrando onde tava o Pascal. A gente amava a criança. Então é um negócio muito divertido de fazer. É caótico porque tem gente que não entende que você pode... Que não pode tirar foto, que não pode pegar autógrafo. Que tem que ficar, tipo... Andando. E as princesas não podem falar não também, né? Então a gente tem que ir lá falar por elas, assim. Ah, entendi. É. Tu pode chegar e falar não, não pode. Desculpa. É, aham. Mas elas não. Ai, achei muito divertido. Mas eu gosto muito de trabalhar com o Pateta também. Ele é um dos VIPs, assim, né? Os VIPs Nicky, Minnie, Pluto, tudo mais divertido. Ele é super engraçado. Então, tipo, as interações são muito divertidas, assim, de assistir. Então, acho que seria esses, por enquanto. E entrando nessa onda aí também, teve algum medical moment que te marcou até agora enquanto trabalhava? Ai, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Então, eu fiz um pra uma menina esses dias. Eu tava, nem tava com... Eu tava com a Merida, mas eu não tava com ela lá na frente. Eu tava, tipo, como o Grit mesmo lá na frente e tudo mais. E ela veio me perguntar, assim, se eu tinha sticker. E ela era uma menina mais velha, assim, acho que ela tinha uns 16 ou até 18 anos. E aí, o pai dela falou assim, ah, nenhum cast member quis dar sticker pra ela porque ela não é criança. Aí eu fiquei, tipo, nossa! Gente, como assim? E daí, tipo, ela falou... Eles falaram que eles iam todos perguntar e eles falavam que não tinham. Daí eles viam e daí, tipo, chegava uma criança e eles davam, sabe? Daí ela tava super chateada e ela tava cheia de sticker na roupa, assim. Então, ela tava pegando todos os diferentes. E, na sorte, aquele dia eu tinha enchido o meu... A bolsinha de ICA que a gente usa de sticker diferente. Aí eu fiquei, peraí, deixa eu pegar aqui. Aí eu fui pegando todos, perguntando qual que ela não tinha. Aí, tipo, ela não tinha nenhum. Aí eu fui dando. Aí ela ficou, tipo, nossa, muito obrigada. Daí, nisso eu falei, ah, não, peraí, tem mais um. Aí era o Stitch. E aí ela ficou, ela surtou, assim. Ela ficou, você não vai acreditar, é o meu personagem favorito, não sei o quê. Porque ela tirou o casaco dela, ela tava, tipo, com duas blusas de Stitch. Tipo, um moletom de Stitch, a blusa de Stitch, o boné de Stitch. O pai dela ficou assim, você não tem noção, você tá fazendo o dia dela. Aí eu tava, tipo, nossa, eu tô dando figurinha, né? E aí eu dei um... As pessoas ficam muito felizes com o sticker. Gente, esse é o poder. Criança chorando, você dá um sticker. Você faz o dia dela. Aí eu dei, enfim, o rolo inteiro do Stitch pra ela. Que, né, era o personagem favorito dela. Ela ficou realmente muito feliz. Ela vai usar por causa da vida. Ela vai usar por causa da vida. E aí o pai dela voltou e falou assim, Ah, muito obrigada mesmo, você fez o dia dela. E foi, assim, uma coisa... Fiquei muito feliz, sabe? Então, esse foi um dos que mais me marcou. Aí um exemplo de que o Medical Moment não precisa ser uma coisa grande. Que, no caso, é grande. Mas, tipo, não precisa dar uma comida, dar uma mercadoria. Pode dar um sticker. Sim, mas, nossa, muitas das vezes, tipo, só do que é te agradecer, assim, tipo, Ai, muito obrigada por ter, sei lá... No Natal eu recebi muito, muito obrigada só por estar trabalhando aqui no Natal. Só de falar um Feliz Natal, eles já ficam felizes, sabe? Então, o Medical Moment não precisa ser um negócio grande, gente. Vocês vão perceber, assim... Às vezes, só de uma conversa com uma criança, a mãe já olha e fala assim, Ai, muito obrigada por entreter ela aqui na fila. Essas coisas, assim, então... Coisas pequenas. A Georgia perguntou, Qual o principal fator que te fez escolher CA ao invés de Attractions? No caso, não foi tu que escolheu. Então, eu acho que foi essa questão de estar ali com... Vendo a interação com os personagens, assim, sabe? Tipo, poder viver isso ali mais de pertinho. Foi mais isso que me fez escolher não Attractions e sim CA. Com o primeiro, eu estava, tipo, sempre em dúvida das duas. Que eu sempre ficava pensando que eu não ia ter inglês suficiente pra carteira ter. Bem no comecinho, sabe? Eu ficava, putz, acho que... Não sei se eu tô preparada. Aí eu pensava... Auto-sabotagem. É, a famosa auto-sabotagem. Porque eu escutava muita coisa que, tipo, treinamento pra seado, eu posso contar... Eu achei muito... Não difícil, mas... Me pegou, assim, muito, tipo... Ai, eu não vou conseguir. Então, eu pensei muito nisso, assim. E... E aí, depois, que eu comecei... Ah, não, mas, nossa, a voz dos personagens poder estar ali... Junto com eles e lidar... Eu gosto muito de criança, então, tipo... Eu queria muito trabalhar com criança e... É, pra CCA tem que gostar muito de criança. Tem que ter muita paciência, porque criança tem que ficar repetindo muitas coisas. Às vezes, elas sobem nos murinhos, assim. E a gente tem que estar, tipo, ai, tem que sentar. Às vezes, elas choram. Tem que dar um estica. Então, tem que ter muita paciência com criança. Aham... E... Eu também tinha muita dúvida em CCA, porque... Eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou falar não pros guests? Eu tenho muito problema pra dizer não. E daí, tipo... Eu caí exatamente com o CCA. Mas a gente pega o jeito, então... Sim. Depois vai chorar. É. No break. Matando de ar. Tá. Mas eu acho que conta agora já do treinamento. Depois eu continuo pegando as perguntas. Só pra ver se vai dar tempo também, porque... A gente vai ter que acabar dez e meio em ponto. Sim. Porque eu tenho que pegar o ônibus pra trabalhar. Trabalhadora. Ela hoje. Então, enfim. O treinamento de CCA, ele começa geral. Então, todo mundo que é CCA faz o treinamento junto. Os primeiros dias. Então, diferente de outras roles, por exemplo. E aí, depois, você vai pro teu home park. E daí, lá, você faz dois dias de treinamento específico. O primeiro dia, você vai meio que conhecendo as locations. Você pode trabalhar. Os personagens. É o mesmo... É o mesmo... O tour, aquele? Tem o Once Upon a Time. Once Upon a Time, não. Só que eu não sei por que que CCA faz o Once Upon a Time, não. Depois de todo treinamento. A gente vai pro Magic. A gente conhece o Magic. E depois que a gente faz o treinamento, a gente faz o Once Upon a Time. Tá, entendi. Meio bagunçado, assim. Mas, enfim. O treinamento, eu achei meio rápido. Eu peguei meio de susto. No primeiro dia é teórico. Então, a gente, enfim, vai pra uma salinha. Tem, enfim, explicação das keys. Então, ah, safety, show. Tudo eles falam lá pra gente. Como a gente aplica isso na nossa role. Eles treinam a gente também pra alguns spills. Porque a gente tem que sempre estar repetindo pras pessoas estarem com as canetas abertas, com o autógrafo, tipo, o livrinho de autógrafo aberto, o Foro Pass. Eles ensinam a gente também como linkar pelo aplicativo, né? Que tem o My Disney Experience, porque os guests vão perguntar. Então, eles mostram isso, né? Como funciona o Foro Pass, caso os guests perguntem. Como ler um schedule, porque a gente chega lá no... Depois que a gente faz o check-in na base, que a gente vai pra nossa location, que tem as break rooms, a gente lê o nosso schedule. Pra ver os horários certinho, a gente tem que anotar isso no nosso caderninho, pra gente saber certinho quando a gente tem que levar o personagem, quando a gente tem que trazer ele de volta. Então, a gente tem que aprender a entender isso também, né? E aí, depois, a gente tem que... a gente vai lá fora, a gente começa a... Eles fazem situações com a gente, tipo assim, ai, fecha a fila agora. Daí, tipo, a gente tem que treinar a fechar a fila. Ou, ai, vai chover. Treina aí como você vai avisar pros guests que, tipo, talvez o personagem tenha que voltar mais cedo. A gente treina muito... Tem muita situação de guest bravo, assim, já passou muito tempo. Sim, já peguei algumas sensões. Meio complicado. Então, a gente tem no storytelling também, então, é... Ai, o que você falaria se o Mickey precisa sair de cena? Ai, foi, enfim, se arrumar pra um date com a Minnie? Ou foi dar comida pro Pluto? Essas coisas, assim. Tipo, algumas coisas a gente aprende, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Que personagem conhece que personagem também, né? Pra gente não falar se o Mickey foi conhecer a Aurora. Tipo, gente, não faz sentido, né? Mesmo eles estando ali no Mediquinho. Sim. Beleza. No segundo dia, eles levam a gente pro Epcot. E daí, é assim, você e o teu personagem. Segundo dia, eles largaram a gente sozinhos com o personagem. Mas esse é o treinamento de CAA ainda? Isso. Ah, tá. Geral, ainda não é no Mediquinho. Todo mundo vai pro... Normalmente, todo mundo vai pro Epcot. Eu cheguei a fazer um dia no resort. Eu fiz no Wilderness Lodge. Então, o meu primeiro treinamento foi lá e depois a gente foi no Epcot. Aí, era cada um com um personagem lá, tipo, treinando fechar fila já no segundo dia. Meu Deus! Treinando organiz... E era assim, num lugar que você... Mas tinha alguém do teu ladinho o tempo inteiro? Não. Ah, era tipo, um grupo de seis brasileiros e as treinadoras ficavam, tipo, no meio, assim, tipo, observando os seis. Mas do lado do personagem não tem ninguém, não. Era só a gente. Gente! Nesse dia, eu tava assim... Num dos breaks, eu chorei, porque assim, ah, gente, não vai dar pra mim, não. Porque é meio assustador, sabe? Primeira vez que eu saí. Eu realmente falei, eu falei assim, até, tipo, ó, a gente não é as mil maravilhas de cara, juro. Você vai sentir um pouquinho de ver. Mas eles realmente te treinam pra pior situação. Tipo, já de cara, porque depois... Você raramente tá sozinho com o personagem. Geralmente tem outros atendentes ali pra, tipo, te ajudar. Mas ali no treinamento a gente é treinado a fazer tudo sozinho. Então, pra já, tipo... É o pior cenário possível. Então, a gente treina o closing já nesse dia. Então, eu entendo que falar pros guests. Treina quando... Porque normalmente tem fila que tem os... Esqueci o nome. Mas aquelas cordinhas pra organizar. Então, as pessoas já sabem como fazer a fila. Mas tem lugar que não. Você tem que ficar pedindo pras pessoas. Ah, fica encostada na parede. Tipo, pra, enfim, deixar passar. Então, a gente treinou tudo isso de cara, assim. Ah, e como segurar a câmera com segurança. Como tirar foto. Tudo, tudo. Tudo no primeiro dia, assim. Daí eu tava, tipo, gente... Socorro. Então, eu fiquei meio assustada nos primeiros dias de treinamento. Realmente fiquei... Não, que não... Achei que não ia dar conta. Você trava no começo com as interações. Porque, tipo, você ainda tá tentando entender o que aqueles gestos do personagem, o que significa. Mas... Aí depois você vai pro Magic, depois desse treinamento geral. Aí lá você conhece algumas locations também. Então, a gente treinou Town Square Theater. Que são lugares muito específicos. Então, Town Square Theater tem aquela câmera automática. Você tem que entender como ela funciona, né? Pra avisar com os guests. Princess Fire Tale Hall também tem um fluxo. Todo mundo tem que passar pela primeira princesa e seguir pra segunda. Ninguém pode pular. Tipo, ai, não quero ver a Rapunzel, só a Tiana. Não, você vai ver as duas. Daí, tipo, a Tiana, você pode não tirar foto. Mas você vai dar oi pra essa e depois você vai pra lá. Então, tipo, esses lugares tem, tipo, algumas coisas específicas que você precisa entender. Então, é isso. Então, no parque base você aprende isso. O que cada location tem de detalhezinho diferente pra você poder lembrar quando você pegar, assim. Mas foi basicamente isso. Aí depois tu foi pro teu... Isso. Então, primeiro começa geral com todo mundo. Primeiro é teórico. Foram três dias só, quatro? Foram cinco, tecnicamente. Ah tá, cada dia foi em um desses lugares que tu falou. Isso. Ah tá. É, foram cinco. Se não me lembro, cinco ou seis. Mas eu acho que foi cinco. E aí depois que você termina o geral no Epcot ou no Resort, que no nosso caso aconteceu no Resort. Eu acho que tinha muito brasileiro treinando e tinha gente no Epcot no mesmo dia da gente. Então, a gente teve que ir pro Resort. Aí depois você vai pro teu parque base e lá eles te explicam onde tem cada personagem, como funciona cada lugar. E depois tem o Once Upon a Time Now, que é pra... Que é igual pra todo mundo, né? Que é um tour pelo Magic Kingdom. Sim. Isso. É isso. E aí depois, o primeiro dia sozinha, como é que foi? Então, meu primeiro dia sozinha foi no Be Our Guest. Que é com a... A minha irmã amava, era o preferido dela. Ah, então. É um shift muito tranquilo, porque... Só que assim, agora no Be Our Guest a fera não... Ela só... É só a fera. E ela não para pra mesa. Não para em nenhuma mesa. Não para pra fotografar, não para pra tirar foto, não para pra nada. Então, e muito guest não sabe. Tipo assim, a comunicação da Disney tá falhando aí, sabe? O pessoal entra no Be Our Guest achando que vai abraçar a fera. Que vai tirar foto com a fera. Que ela vai poder autografar e a gente não pode permitir. Então, no primeiro dia peguei muita gente brava. Muita gente chateada. Muita criança olhando assim pra mim. Can I hug him? E eu tô tipo, não. Não, não pode. Ele tá dando amor, não. Então... Então... Foi isso, mas foi um... Ah, é muito difícil, né? É. Dizer não assim. É, exatamente. Mas foi... Foi tranquilo, porque foi um lugar muito... Você não faz muita coisa. Você fica de guarda-costas da fera. Fica um atendente na frente, um atrás, garantindo que ninguém vai passar na frente. Tipo, um da fera ali. E é só isso. Aí no segundo dia eu trabalhei com a Bella. Num lugar que ela tem lá no Magic Kingdom. E foi muito legal, porque lá tem três posições. Que você pode... Aquele do Enchanted Tales? Era lá. Isso. Ai, eu amo lá. Tinha o Enchanted Tales, não tem mais. Não tem? Não. Agora ela só tira foto lá. Então não tem mais. É muito triste, assim. Porque os guests já eram o que mais perguntavam. Eu amava o Enchanted Tales. Ela fazia todo um showzinho ali. Era muito bonitinho. Era muito fofo. Era muito. Não tem mais, é só o meet and greet. Nossa, eu chorei a vez que eu fui da outra vez. Nossa, os guests amam lá. Eles perguntavam direto. Então lá tem três posições. Então foi muito divertido, porque eu pude meio que já... De cara treinar três coisas diferentes. Uma que é meio que o load. Então a gente tinha que perguntar a Halmene. Porque ela encontra numa salinha, né? Outra era ajudar com a Bela também, né? Ver se ela precisar de ajuda. E lá na frente que é o... Ficar de super grader. Então tipo, recebendo os guests e respondendo perguntas. Então foi bem legal. Foi aí que eu percebi que o treinamento ele é punk. Mas depois você... É bem mais tranquilo que você tem. O treinamento dá um susto. Eu senti isso no restaurante também. Depois eu... É. Vai indo. A gente parece que não vai dar conta. Parece que não vai aprender tudo. Parece que não vai conseguir fazer. E aí depois tu percebe que é com a prática. É com a prática. Realmente. Vamos ver o que mais. Sobre o seu schedule. A quantidade de horas que você ganha satisfatória. Tem trabalhado muito ou pouco? Boas perguntas, hein, gente? Gente. A gente... Prometem pra gente 30 horas. Eu ouvi de outros CEAs recebendo exatamente 31, sabe? A minha média que eles me dão assim no The Hub tava sendo 37 horas. 37, 39. É pouco comparado a outras roles. Tipo, quick, merchan. Eu vejo uma galera fazendo muita hora. E não tava sendo fácil pra mim pegar shift esse. Então, assim, no The Hub não aparecia nada. No The Hub lá que a gente consegue... É o nosso sistema. Isso. Não aparecia nada. Tipo, é muito, muito difícil, pelo menos pra mim, conseguir shift lá. Mas, tem grupos e pessoas, né? Que também são CEAs que ali você consegue pegar. Tem gente... A gente não pode doar shift. Assim, pode. Se você ganha ali uma ajudinha do líder que te ajuda com isso. Mas tem outros full time, part times que eles podem doar. Então, tipo, você pode pegar shift extra. Então, eu já vi CEAs que pegaram, assim, muita hora. Assim, tipo, mais de 50. Então, tem como você pegar muita hora se você quiser. Mas, o que eles te dão, tipo, o que eles, tipo, prometem ali no schedule inicial. Fica ali, pelo menos pra mim, na faixa dos 37, 40 já peguei também. Então, eu tô pegando o máximo que eu posso. Eu pego shift extra. Ou troco shift curto pra shift mais longo. E tá indo. Então, tipo, semana que vem. Essa semana é a próxima. Eu vou fechar quase umas 50. Então, tipo, tá dando, sabe? Tá um bem bom. Eles tão me dando 45, tipo. Me dando assim. Nossa! Viu? E deram essa semana, né? Semana que vem tá 38, 39. Mas, é. Eu não sei. Mas, se a, tá meio... A parte de entretenimento da Disney, acho que tá um pouco desorganizada, assim. Tipo, um shift meu sumiu da semana que vem. Porque não tinha andado hora o suficiente pra quem é full time. Meu Deus. Daí, tipo, eu tinha um schedule lá bonitinho. E aí, sumiu um shift. Eles arrancaram um shift meu de uma galera brasileira. Nossa, nem sabia que eles podiam fazer isso. Eu também. E daí, tipo, eles só apagaram o shift do schedule. E deram pra outros caráter de atendimento que estavam fazendo de hora. Nossa! Então, assim, tem muitos problemas. É. Fico muito curiosa sobre a hora de fechar a fila. Como você sabe a hora de não pode entrar mais ninguém? Tem que contar, gente, na fila. Eles dão, assim... Cada família leva um minuto pra interagir com o personagem. Então, você tem que contar quantas famílias tem na sua fila. Pra ter noção de quanto tempo vai demorar pro teu character atender aquelas pessoas. E você ter noção de quando você pode fechar. Então, sei lá, falta 10 minutos pra acabar o set. Né? E aí, tem 10 pessoas na fila. Então, beleza. Agora eu não posso mais deixar ninguém entrar. Então, esse é o... O time management e o cálculo que você tem que ficar fazendo. É a parte mais louca, assim. Tu conta de cabeça ou tu tem aqueles negocinhos? Conto de cabeça. Tem que... Tem... Normalmente, quem usa clicker fica só lá na frente. Só pra depois passar pro... Porque não quantas pessoas o personagem entendeu por hora. Entendi. Mas... Tem... A gente normalmente conta por... Por cabeça. Então, ó, gente. Mais uma habilidade. Tem que saber contar. É. Tem que ser bem multitasko, assim. Tipo, eu diria. De multitarevas. Porque enquanto você tá contando lá a tua fila. Tem que estar garantindo que também tá todo mundo com um livrinho de autógrafos aberto. Com a caneta aberta. Com o foro pass pronto. E ver se tem gente chegando pra você avisar pra essas pessoas que, tipo, ele não tá mais atendendo ninguém. E ainda ficar de olho no personagem. E ainda ficar de olho no personagem. Por isso é que agora eles estão colocando outros atendentes juntos. Pra pelo menos ter alguém lá na frente, tipo, manejando tudo na frente. E alguém só atrás fechando a fila. Boa. Mas tem que contar na cabeça, assim. Mas quase não fiz gols, hein? Fiz raramente. Porque tem lugar que o personagem fica lá direto. Aí você não precisa fechar. Só no final do dia, né? Ah, sim. Mas, tipo... É. E no final do dia é ruim porque, tipo, é o último personagem. Esse é o pior. É, porque não tem como dizer pro guest, tipo, assim... Não, ele vai voltar daqui a tua horário. Não. Já era. Esse é o pior. Porque quando é só, tipo, no almoço, sei lá, alguma coisa assim. Você fala, ó, ele volta as duas. O pessoal normalmente fala, ok, beleza, eu volto. Tchau. Mas aí quando é o último do dia, eles ficam meio chateados. Mas normalmente tem um captain junto nessa hora. Então, tipo, se alguma situação fica mais tensa, o captain tá do teu lado e ele resolve por você, sabe? Entendi. Então, tem uma ajuda. Ah, bom, né? Importante. Aham. Sim. A Isa falou... A Isa, acho que é assim que pronuncia. Acho que eu não serviria pra fazer CA. Eu ia ficar com muita dó de impedir o pessoal de tirar fotos ou pedir autógrafos no momento que os personagens estão andando. Eu pensei muito nisso. Eu fiquei, gente, eu vou me sentir muito mal. Porque meio que você absorve a tristeza da pessoa, assim, né? Tipo, meu Deus, ela veio de que nem eu já recebi um guest, que foi um que eu tive que acionar, o captain, pra resolver a situação. Que ele falou, tipo, várias vezes, eu vim de muito longe, é a personagem favorita da minha esposa, ela tá aqui na fila só pra ver ele. Daí você tá, tipo, ai, a gente não pode fazer nada, ele realmente, né? Então, mas assim, a gente já se acostuma, juro, garanto pra vocês, é a primeira... Eu botei uma pra já lembrar. Então, você se acostuma, tipo, depois fica muito mais tranquilo, porque você entende que, tipo, você não tá fazendo nada de errado. Ah, você tá fazendo o que é melhor, tipo, pro personagem. Então, tipo, e assim, gente, tem todos os show times do personagem no aplicativo, sabe? Então, a pessoa pode chegar com antecedência se ela sabe. Claro que, às vezes, ela descobre ali na hora. Mas você não tá fazendo nada de errado, então, tipo, acho que é isso que tem que estar ali na cabeça. E é aquilo. Você não vai mais ver aquele guest, tipo, raramente... Eu já encontrei um guest mais de uma vez, mas você não vai mais ver, entendeu? Então, tipo, passou, chega em casa, deixa aquilo no trabalho, e é isso. Não absorve pra você. E daí, então, na boa. Vai dar tudo certo. Vai. Tá, vou pegar as últimas aqui pra gente já finalizar. Quando eu fui na Disney, a primeira vez, ganhei stickers do Mickey e fez o meu dia também, kkk. Tenho guardado em casa até hoje. Que bonito. Ai, sim. Eu também tive vários. Quando eu vim com o Muguete, eu amo receber stickers. Tinha muito amorzinha. Eu nunca ganhei stickers, eu acho. Mas eu dava muito quando eu era pack. Agora eu não tenho, tipo, eles não... Eu queria... Eu podia pedir. No Animal, eles não permitem stickers. Ah. É por isso. É o único lugar que a gente não pode dar stickers por causa dos animais. Porque tem gente que joga no show, né? Então, assim, se as pessoas fossem... Enfim, eu tava certo, mas agora eles não permitem mais. Entendi. É, faz sentido. Mas a gente tem... A gente tem uns puppets que a gente fica brincando com as crianças. É muito legal. Só que aí, o que que acontece? As crianças chegam e falam... Eu fico, tipo, ai, não sei o que. Daqui a pouco, elas ficam interagindo com ela, tipo, dar hi-fi. Não sei o que. Daqui a pouco, elas, assim... Eu posso ficar? Aí eu fico, tipo... Não! É meu. É meu. Ele é meu amigo. Ai. Então, não tem... A única coisa que eu posso dar, o que é ótimo, porque as pessoas ficam muito felizes, é cupcake e slushes. Ai, que legal. Ai, isso... Ai. Mas não é assim. A... Sim, sim. É meio selecionada, né? É tipo, tem os momentos pra dar. Sim. Boa. Ai, que legal. Mas é bom. Pensa a mesma coisa pra mim. Queria muito ser, mas às vezes acho que não vou conseguir. Vai sim. Vai sim, ó. Te prometo. Eu também achei que não ia. Juro. Várias vezes. Várias vezes mesmo. Mas a gente consegue. Se a Disney colocou a gente na role que a gente tá, é porque a gente é capaz. A gente tem que lembrar que, tipo, a gente foi escolhido, sabe? Independente da role que você tá, você foi escolhido pra estar naquele lugar. Então... É isso. E se não conseguir, também o problema é deles. É, não é? Não, e se você não conseguir, você tá treinando. É a tua primeira vez. Você tá se adaptando com o trabalho. Avisa. Eu chegava, às vezes falava assim, ó, minha primeira vez aqui, então... Desculpa se alguma coisa acontecer de errado, mas é que eu tô aprendendo. É isso. Tipo... Vai ter certo. Não se preocupem com isso. Vocês vão pegar o jeito. Todo mundo pega na mão de Deus e vai com a cara e coragem pra treinar no meio dos guests. É isso. Sim. É exatamente isso. É uma loucura. Aquele tweet lá é muito real, né? De que depois da... É... É... A Fera tinha um ponto de encontro lá no Meet & Greets. Agora ela só rotaciona no restaurante. Então, é por isso, sabe? Porque agora, também, depois da pandemia, a Disney ainda tá voltando com algumas coisas de antes. E a... Tinha parado completamente com os Meet & Greets. Sim. Então, ainda tem muita coisa que tá como foi na pandemia. Então, agora a Fera só passa andando porque na pandemia eles não podiam abraçar. Então, é por isso, sabe? Eu acredito que daqui a alguns tempos... Ficou dois anos, se eu não me engano, sem ter interação nenhuma... Sim, nenhuma com o personagem. Com o personagem, pra tirar foto, nada, nada, nada. Então, é por isso. Muita coisa ainda tá no modelo pandemia, sabe? Então, eu acho que o Bear Gets ainda tem tudo pra voltar, tipo, com o Meet & Greets mesmo. Foto e tudo mais. Autógrafo não faz até onde eu sei. Eles dão um cardzinho pra mesa com o autógrafo da Fera já lá pronto, sabe? Então, acho que é isso. Mas, acho que é isso, gente. Mandem aí tchauzinho pra Babi. Agradeçam ela. Vou agradecer também. Obrigada, gente. Mas, desculpa, tá na corrida. Mas eu preciso pegar o ônibus. Eu não sei se... Na verdade, tem um ônibus às 10h35, que eu já aceitei que eu não vou conseguir pegar. Mas tem... Eu acho que eu vou... Bom, vou decidir o que eu vou fazer. Mas, mas é isso. Obrigada a todo mundo que tá aí também. Teve bastante gente até. Que durou. Tipo, depois tu vai ver. Aparece assim... Se manteve sempre 20, é porque vai ter uns 100, 200 visualizações. Obrigada, gente. Se tiverem outras perguntas, podem me mandar no início. Eu tô sempre respondendo. Eu tô sempre contando dos meus shifts também. Então, podem perguntar. Sigam a ela. Ela faz vários stories contando de como é que tá sendo a experiência aqui. E... E é isso. Boa sorte pra quem tá querendo tentar. Bom trabalho pra quem tá aqui. E beijo pra quem não tá nem participando, só tá aí pra assistir também. Obrigada por assistirem, gente. Ai, eu vou toda vez que eu clico aqui, mas como é que vê? Chat ao vivo? Chat ao vivo. Ah! Olha aí, agora eu consegui. Awww. Tá. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, gente. Será que eu clico aqui nesse X? Não, eu vou deixar assim. No fim, eu deixei a live aqui no Instagram o tempo inteiro também. Deixa eu fechar aqui primeiro. Tá. E é isso. Obrigada, Lari. Ai, obrigada, Lari. Obrigada, gente, por assistir. Adorei as histórias. Adorei as perguntas. Beijo, gente. Beijo. Bom fim de semana. Feliz ano novo. É, cara. A gente perde a noção dos dias aqui, né? Eu não sei o que é que o fim de semana é hoje. Eu tô saindo. Beijo. Beijo, gente.